E aí, amigas, irmãos e irmãs, vamos almoçar! Tem até uma manga bonita aqui, olha. Essa manga eu consegui perto do Horto Municipal, Hortinho, no bairro Nossa Senhora do Perfeito Socorro. Eu passei lá domingo, tinha uma manguazinha, manguinha, espada, olha. Está gostosa, a manga e espada é a melhor que tem, olha aí. Hoje é segunda-feira, 20 de dezembro de 2021. Manga e espada é excelente. Depois eu como o resto, o restante. Ah, aqui eu tenho taioba, taioba cozida. Ganhei da minha terceira mãe, Zia, olha aí. Lógico que eu vou comer um pouquinho, taioba é laxante. Se eu comer demais, né, já sabe como é que é, né? Comida laxante tem que ser devagar, né? Olha aí. Vamos preparar o prato, né? Para você do blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio. Canal no YouTube pauloroberto maciel. Instagram pauloroberto maciel 6 barra. E olha aqui, aqui tem... Peru defumado, olha aí. Peru defumado, hein? Hoje a minha comida é fria. Graças a segunda-feira, vamos ver. Minha comida hoje é fria. Existe, o cardápio frio, você sabe nisso, né? Hoje, minha comida é fria. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que está congelado? Deixei descongelar um pouco. Não, está aqui gelado, mas não está muito gelado. Olha aí, peru defumado, universidade. Dá para comer. Inclusive, dá para comer com a pele e tudo, porque peru não tem aquela gordura que tem a galinha, né? Peru pode comer a pele. Galinha não come pele, não. Peru defumado. Olha, peru. Vamos comer peru defumado. Estamos no período natalino, então eu tenho que comprar. Peru, né? Aí eu comprei logo o pronto. Peru defumado. Peru defumado. Está dando para ver aí? Nem sei. Minha filmagem está boa. Peru defumado. Paguei, me parece que foi R$35,00 por quilo. Isso aqui deu um pouco mais de 2 quilos. Olha aí. Está bonito, hein, Prato? Vamos colocar assim, com a pele para cima. Está mais bonito. Vamos mostrar como ele está defumadinho. Olha aí. Olha. Peru defumado. Olha o peru defumado. Tem gente que não gosta de peru. Tem gente que acha que a carne é muito seca. Mas eu gosto. Não todo dia, mas uma vez ou outra. Vale a pena, né? Olha. Peru defumado. Peru defumado. Ah, isso aqui está bonito. Isso aqui, olha. Pedacão. Acho que está bom para comer no almoço já. Tá bom? Ah, vou colocar essa manga. Essa manga junto também, né? Comer junto. Fica o cardápio mais bonito, né? O prato fica montado colorido. Olha aí. Prato colorido. Verde, amarelo. Cor do Brasil. Olha aí. Verde, amarelo. Tem um marronzinho, que é do peru. E... Também. Essa manga espada está... Deliciosa. Agora vamos, ó. Prato principal. Gente, está dando para ver o peru aí, gente? Eu não sei como é que está a gravação, porque eu... Olha aí o peruzão. Defumado. Achei ele meio caro. R$35,00 mais ou menos o quilo. Mais uma vez ou outra, né? A gente comendo. Vamos lá, então. Vamos começar com o meu peru. Tudo frio, hein? Hoje... É a refeição fria. Essa taioba também, ó. Bem temperadinha. Minha terceira mãe, a Zia, fez. Me deu o domingo. Aí eu trouxe para casa. Agora vai dar para comer durante os três dias. Cada dia eu como um pouquinho, né? Olha que taioba linda. E está bem temperada essa taioba, hein? Cebola, branca. Você come um pouquinho de mangue também? Agora vai o peru. Aquele cheirinho da fumaça, né? O defumado. O defumado é... Ele é cozido de uma fumaça, né? Jogando. Coloca num recipiente. Não sei como é que é. Um... Equipamento próprio, né? Para defumar. Fica muito bom. Caioba, peru defumado e manga. Ressaltando que está no período de manga em Colatina. Minha cidade básica. De onde eu falo aqui. Está no período de safra da manga. A gente não tem manga para 50 lugar. Tinha um amigo meu que falava. Se o cara passar fome no... No época de safra de manga, ele tem que levar uma coça. Tanta manga. Só que uma vez eu estava com... Não sei se eu estava com duas ou três mangas numa sacola. Aí o andarilho me pediu dinheiro na rua. Eu falei... Ah, não tem dinheiro aqui agora, não. Toma essas mangas. Ele falou... Ah, manga eu não quero, não. Eles são danados. Tem uns andarilhos que são exigentes. Eles querem dinheiro. Não querem manga, não. Eu falei... Mas quando eu tenho algum trocado, eu ajudo também, né? Perú defumado. Muito gostoso. Aconselho vocês. Aconselho vocês a comprarem, se puderem. Ou então comprar o... O fresco, o congelado, está barato. Está R$ 22,00, R$ 23,00 o quilo. Aquele cru. Para você fazer no forno. Você consegue por R$ 22,00 a R$ 23,00. O quilo do peru. Aquele para cozinhar. Isso aqui... E já está defumado. Então, já está pronto. Por isso que é mais caro. R$ 35,00. Eu só consegui também encontrar no supermercado extra bom. Nos outros, eu não vi. Não encontrei o defumado, não. Hum, muito bom, hein? Então, amigo e amiga. Bom almoço para você que acessa meu Facebook. .com.br Paulo Maciel da Rádio. Canal no YouTube. Paulo Roberto Maciel. 6 barra. Olha o peruzão aí, ó. Vai dar para uns... Uma semana mais ou menos para mim. Shalom. A paz de Cristo.